Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração A água te bebe A água te bebe, é camara A água te bebe, é camara A água te bebe, é camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração 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 Abre todas as portas do coração